Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e é o seguinte, vamos para as notícias Uma boa notícia para os proprietários do Xbox, Microsoft, etc, é o seguinte, a EA com o seu serviço EA Play vai ser adicionada ao Xbox Game Pass, é isso mesmo cara, e o melhor de tudo, vou falar para vocês o melhor de tudo é que não vai ter custo adicional, então se você já paga o Xbox Game Pass, a Game Pass você já tem, já possui vai ser incorporado agora no seu serviço do Game Pass, vai ser incorporado o EA Play, que é o antigo Origin Access mas agora se chama EA Play, vai ser incorporado no seu Game Pass, e o melhor, sem custo adicional, olha que maneiro então por exemplo, se você tivesse Game Pass e fosse comprar ainda o EA Play, você ia pagar ainda mais R$109,00 anuais ou R$47,00 feita por 3 meses, agora não, você que tem o Game Pass vai ser incluído automaticamente na sua assinatura cara, isso é uma boa notícia para os proprietários do Xbox, a parceria tem mais de 60 jogos da EA para console e para PC, incluindo tipo, títulos como FIFA 20, Titanfall 2, Need for Speed Heat, além de franquias como Battlefield, Mass Effect, Skate The Seas tudo isso, grátis para quem tem o Game Pass, isso sim é um bom negócio, é uma boa parceria para o Microsoft, e bom para o consumidor final né, que continue assim e se você tem o Game Pass, não esquece de deixar seus comentários aqui embaixo, diz, ai que padrão, olha para a notícia, eu tenho Game Pass, deixa o like também galera, essa notícia aqui é muito boa, acabou de sair, é o seguinte hein, o jogo Death Halley torna-se gratuito em comemoração aos 25 anos da Rare Mads é o seguinte, quem não conhece esse jogo, cara, esse aqui é o precursor dos jogos de carro com tiro, com explosão, bomba, esse jogo aqui é sensacional me diverti muito, 25 anos atrás com esse jogo, cara, eu peguei logo que saiu, o jogo se chama Death Halley, e dessa vez ele está de graça eu vou me soltar aqui no canal, é muito gostoso, é muito bom de jogar, é difícil, ele era para o MS-DOS, cara, é uma corrida com visão aérea onde você pode atirar nos seus oponentes, você dá uns drifts, você deixa bomba e você completar o circuito, é uma corrida, cara, é muito maneiro e o teu carro tem energia, né, conforme você vai, por exemplo, você pode colocar os spikes na frente do seu carro, cada vez que você acerta o veículo da frente dos spikes você vai detonando o veículo, e o objetivo é você chegar na frente dos seus oponentes, é uma corrida com uma destruição, né a edição que eles estão dando, então, só que agora está gratuito, você não precisa mais pagar por ele, já acabei de baixar nesse instante, cara, muito maneiro vou ver se eu estar aqui no canal, pelo menos umas duas ou três corridas, para ver se vocês gostam eu me amarro nesse jogo, é muito divertido, e essa versão que está sendo ofertada, está sendo dada gratuitamente é de 1996, tem até aqui, olha, Death Halley Forever, é, Remedy Entertainment, muito bom, cara, é um jogo muito legal não sei se eles fizeram alguma alteração, não sei se está na versão mais nova, não sei se dá para jogar com dois eu sei que antigamente não dava, né, não dava para jogar no joystick, tinha que fazer uma gambiarra absurda para jogar no joystick, agora já dá para você jogar diretamente com o joystick muito bom, muito bom, fiquei muito feliz com essa notícia, já baixei, é um jogo que está aqui, já botei pela Steam, já botei na minha biblioteca da Steam, é meu, agora para sempre boa notícia, baixem que tem certeza que vocês vão gostar muito desse jogo, é muito divertido o gráfico não é, ah, meu Deus, mas quem se importa com o gráfico, o importante é entretenimento e diversão e eu garanto para vocês que esse jogo vai trazer isso tudo para vocês se você baixou, deixa aqui depois o comentário, e não esquece também de falar ai, Badawá, gostei da dica, foi boa, você vai gostar, tenho certeza essas foram as notícias desse vídeo, se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal não esquece de me seguir no Twitter, Facebook, todas as redes sociais, compartilhe com os amigos e tamo junto, até o próximo vídeo, valeu, eu fico e até o próximo vídeo, valeu, eu fico